Você precisa tomar decisões. Como tem sido o seu processo de decisão? Quais têm sido as suas decisões? Você é firme nas suas decisões? Você entende a importância delas para a sua vida e para o transcorrer da sua vida? É sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo, sobre a importância das decisões e por que você precisa tomá-las. Então, convido você a assistir esse vídeo até o final e conferir. Mas antes de continuar, eu convido você a inscrever-se no canal se ainda não é inscrito, clicando no botão aqui embaixo. E clique também no sininho para ativar todas as notificações. E não esqueça de deixar aquele likezão que ajuda demais na divulgação. Além disso, lembre-se, vídeo novo todos os dias, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Além disso, eu lhe convido a me seguir no Instagram, arroba DiegoNascimento316 e nós vamos ficar ainda mais conectados. Amém? Então vamos lá. No final de 2019, eu sabia que eu precisava melhorar três áreas da minha vida. Finanças, saúde e leitura. Ler eu já leio bastante, mas eu queria um outro tipo de leitura específica na minha vida. Então eu fiz alguns ajustes na minha rotina e incluí a leitura que eu queria no meu dia a dia. Como eu fiz isso? Eu orei a Deus, coloquei essas três necessidades diante de Deus, e eu conversei com ele, dizendo, Senhor, eu preciso realmente de um ajuste nas minhas finanças, organizá-las melhor, ter mais clareza sobre elas. Senhor, eu quero incluir esse conhecimento na minha vida, eu quero ler mais sobre determinados assuntos. E, Senhor, eu quero cuidar também da minha saúde no sentido de sair do sedentarismo, porque eu estou ficando com sobrepeso, estão aparecendo dores no meu corpo, que eu sei que é só porque eu não me movimento. E orando sobre isso, comecei a estudar sobre gestão de tempo, porque eu sabia que eu precisava reorganizar minha rotina. E em oração, o Senhor Deus pôs no meu coração algumas coisas, que eu precisava acordar mais cedo, e que eu precisava fazer caminhada, e que eu precisava correr, e que eu precisava me exercitar de maneira geral. Então, o que aconteceu? A direção que o Senhor Deus pôs no meu coração foi acordar às cinco da manhã, como eu já falei, e fazer algum exercício. Então, eu comecei a... E no meu coração, ele colocou a caminhada e a corrida, que era algo que eu não precisaria investir financeiramente, e que eu adequaria de acordo com a minha disponibilidade de tempo. Então, eu fui pesquisar sobre caminhada e corrida, e vi que realmente os benefícios eram incríveis, e que atenderia demais a minha necessidade, que era me movimentar, sair do sedentarismo, perder o peso, manter o meu corpo no peso ideal, enfim. Só que eu queria fazer isso todos os dias, de domingo a domingo. E eu pensava muito sobre os dias em que estivesse chovendo, por exemplo. Como eu faria? Eu queria caminhar até mesmo nesses dias, porque esses seriam os dias que fariam a diferença, se eu continuaria no longo prazo ou não. E aí, eu inclusive publiquei nos meus stories no Instagram, e aqui no YouTube também, sobre como foi esse dia. Amanheci, acordei para caminhar, o dia é muito escuro ainda, no horário que eu normalmente acordo, e aqui no Nordeste, o dia amanhece muito rápido, fica claro, muito rápido, mas esse dia estava muito escuro, porque o tempo estava fechado, e eu olhei assim, vi poucas pessoas na rua, muito poucas mesmo, mas mesmo assim eu disse, é hoje, Senhor, me ajude, me esforce, me ajude a conseguir. E saí. E poucos passos depois, eu já saí, já estava pingando um pouco, mas quando eu andei um pouco, então já, uma chuva bastante pesada caiu sobre mim, e todo o percurso, praticamente, eu fiz debaixo da chuva, mas consegui caminhar e correr. E voltei para casa, com uma sensação de dever cumprido muito grande. A partir daquele dia, eu sabia que eu conseguiria, manter essa rotina no meu dia a dia, porque aquele dia, era um dia chave. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque muitas vezes, Deus nos aponta as áreas da nossa vida que nós precisamos mudar, nas nossas finanças, nos nossos relacionamentos, na nossa saúde, na nossa espiritualidade, mas nós não nos posicionamos em saber como melhorar, de que forma melhorar, nós não procuramos saber como resolver aquele problema. O que é que o brasileiro cristão quer? Ele quer ir num culto, e ver o pregador lá pregando, e dizer, dê uma oferta especial, e resolva-se seu problema de saúde. Daí ele vai lá, tira dinheiro de onde não tem, e dá a oferta especial, porque ele quer o quê? Comodidade. A oferta especial, não é muitas vezes porque ele tem fé, mas porque ele quer comodidade, ele não quer ter trabalho. E há muitos cristãos brasileiros fazendo isso, e muitos pregadores enriquecendo, por causa desse método. Mas Deus, na sua palavra, ele nos chama a tomar decisões. Veja, o Senhor Deus pôs no meu coração as áreas que eu precisava mudar. Eu me dediquei a ele em oração, e ele me mostrou exatamente o que fazer. Eu fiz, e os resultados estão vindo. Tome decisões, tome decisões baseadas na direção de Deus. Veja o exemplo de Daniel, em Daniel capítulo 1, versículo 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel decidiu, em nenhum momento aqui, Deus mandou que ele fizesse isso. Ele decidiu com base no conhecimento que ele já tinha. O judeu, ele tinha o hábito de dividir, de acrescentar, na verdade, três porções de água para uma porção de vinho. Entende? Eles nunca bebiam o vinho puro. E o vinho puro, é que era bebido na Babilônia, levava a embriaguez, a libertinagem, a lascívia. Esse vinho não era o vinho que o judeu bebia. O vinho que ele bebia era dissolvido em três partes de água, ou seja, era praticamente um suco de uva. E a comida da Babilônia levaria Daniel ao pecado. Ele disse, não, eu não vou tocar nisso. Ele decidiu não se contaminar. Você precisa decidir não se contaminar. Eu preciso decidir não me contaminar. As pessoas nos nossos dias ficam perguntando, ah, tatuagem pode? Ah, ah, sei lá, brinca carnaval pode? Ah, o que é que o pessoal pergunta mais também muito? Ah, ter cabelo curto pode? Ter cabelo raspado pode? Pode isso? Pode aquilo? Pode não sei o que lá? Ah, enfim, eles ficam perguntando toda hora o que é que pode e o que é que não pode. É claro que há muitas coisas que a Bíblia já diz que nós não podemos. Por exemplo, fornicação, lacívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, contendas, dissensões, todas essas obras são obras da carne que nós não devemos nos envolver com elas nem com seus derivados. Mas a grande pergunta que devemos fazer nos nossos dias com relação a isso é isso me contamina ou não? Isso agrada a Deus ou não? Daniel sabia que aquilo o contaminaria e mancharia seu relacionamento com Deus. Então, tome decisões, assuma a sua responsabilidade com relação à sua vida. E segundo exemplo, eu cito Davi. Davi decidiu enfrentar Golias. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23, diz, E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gat, e falou conforme aquelas palavras e Davi as ouviu. Há 40 dias, Golias já insultava os exércitos de Israel, zombava dos exércitos de Israel de que não tinha homem lá para enfrentá-lo. E nesse dia, no quadragésimo dia, Davi foi lá entregar a comida para os seus irmãos, que foi mandado por seu pai e por sua mãe, e ouviu, aqui diz o texto, e Davi a ouviu, ouviu a afronta e decidiu enfrentar Golias. Os irmãos de Davi se opuseram, os soldados dos exércitos de Israel se opuseram, o próprio rei Saul se opôs, mas Davi foi apresentando provas, através de sua vivência, de que tinha condições de fazer aquilo, de que tinha condições de enfrentá-lo, e o enfrentou, e decidiu lutar com Golias e o derrotou. Com a bênção de Deus, é claro, mas a decisão partiu dele. Deus não mandou ele lutar com Golias, ele decidiu lutar com Golias. Então, você precisa tomar decisões sobre os gigantes da vida que se levantam, você precisa enfrentá-lo, você precisa decidir ter uma estratégia, um relacionamento com Deus que lhe proporcione uma direção específica para lidar com aquilo. Muitos cristãos dos nossos dias estão terceirizando seus problemas, não sabem lidar com nada, não sabem lidar com nenhuma crise. Se é problema no casamento, ele terceiriza. Se é problema nos relacionamentos, ele terceiriza. Nunca deixa ninguém em paz, está toda hora incomodando alguém, pedindo oração. Entenda, impedir oração não é um incômodo, mas a forma como se pede muitas vezes é. Porque muitas vezes você fica querendo transferir o problema que está dentro da sua casa para a casa do seu irmão. E isso sim é um incômodo. Devemos saber lidar com os nossos problemas e pedir oração à igreja sim, de fato, mas cuidando cada um da sua própria vida. Davi decidiu enfrentar Golias, a decisão dele de enfrentar os gigantes que se levantavam na sua vida. Então, tenha relacionamento com Deus de forma que o Senhor direcione seu coração e lhe mostre como resolver seus problemas. Em terceiro lugar, eu quero lhe apresentar o exemplo de Abraão. Abraão decidiu obedecer a voz de Deus. Veja o que diz Gênesis 12, 4. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Deus chamou Abraão soberanamente no versículo de 1 a 3 do capítulo 12. O Senhor Deus faz promessas, vocaciona, diz o que quer que ele faça. E o que é que Abraão fez? Assim como o Senhor disse, ele obedeceu e partiu. Qual o nosso problema? Nós ouvimos a voz de Deus, a direção de Deus, a palavra de Deus, mas decidimos não obedecê-la. Isso é complicado, porque nós queremos os resultados das promessas. Nós queremos as promessas, nós queremos a benção, mas nós não queremos cumprir as ordenanças, os princípios. Abraão não. O Senhor Deus fez a promessa e havia alguns condicionais que Abraão precisava obedecer. e o texto diz que assim como o Senhor lhe disse, Abraão partiu. Decida obedecer a voz de Deus. Decida ficar surdo para as vozes que lhe distanciam de Deus. Pare de querer agradar todo mundo. Você não precisa agradar todo mundo, você só precisa agradar a Deus. E se para agradar a Deus você desagradar todo mundo, então escolha isso. Agrade a Deus, siga a direção de Deus. O próprio Deus vai acrescentar as pessoas certas à sua vida. Por fim, qual é a sua decisão? Qual é a decisão que você precisa tomar agora? Qual é o posicionamento que você precisa agora para a sua vida? A sua vida só vai mudar, a sua vida só vai crescer, a sua vida só vai melhorar se você decidir. Seu pai não pode decidir por você, sua mãe não pode, sua sogra, seu sogro, ninguém. Só você decide por você. Assuma as decisões da sua vida, se posicione e escolha segundo a direção de Deus. Amém? Se gostou do vídeo, deixa aquele super like. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas, assista aos nossos outros vídeos e até a próxima. Deus abençoe. e aí Obrigado.